Eu peguei minha mara, que enratei o meu repão Selei o melhor cavalo, que hoje co debtaposta Hoje tem vaquejado, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota oco no chão Eu peguei minha mara, que enratei o meu repão Eu leio o melhor cavalo, que hoje co Сегодня co debtaposa Hoje tem vaquejado, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota oco no chão E o vaqueiro quando é bom, bota o chefe do chão Bota boi no chão, sem queimar o carro, zero boi, vacilão, meu raqueiro. Bota boi no chão, sem queimar o carro, zero boi, vacilão, meu raqueiro. Bota boi no chão, sem queimar o carro, zero boi, vacilão. Esse é o meu parceiro Neto no botão das festas. Esposa Bruxena aí. E eu peguei minha maroca, engatei o meu retoque, selei o melhor cavalo. E hoje o pai tá posto, hoje tem bagunjado, eu quero ser campeão. O baqueiro quando é bom, ele bota boi no chão. E eu peguei minha maroca, engatei o meu retoque, selei o melhor cavalo. E hoje o pai tá posto, hoje tem bagunjado, eu quero ser campeão. O baqueiro quando é bom, ele bota boi no chão. E o baqueiro quando é bom, bota boi no chão. Boretão, boretão, bora pro dia Bota a mão no chão Se queimar o pau, zero pui Vacilão e o vaqueiro quando é bom Bota a mão no chão Se queimar o pau, zero pui E o vaqueiro quando é bom Bota a mão no chão Se queimar o pau, zero pui Vacilão Bota a mão